Rapaziada, essa aqui, mano, é minha nova CB1000, mano, isso mesmo, mano, tô muito feliz com ela e, velho, na moral, eu tive que fazer essa entrada triunfal, mano, tem muita gente olhando aqui pra mim, meu Deus do céu, tô morrendo de vergonha, mas que se lasse, CB1000 é nova, bicho maria, mano, cortar de giro, né? Boza, parceiro, deixa eu tirar o capacete aqui pra falar com vocês, bom, rapaziada, é o seguinte, mano, eu quero mostrar pra vocês agora a minha nova CB1000, mano, isso mesmo, consegui comprar ela e, velho, eu tô diante dela, velho, mano, olha só a minha CB1000, rapaziada, Mano, ela é muito, muito, mas ela é muito linda, puta que pariu, meu Deus do céu, mano, olha, velho, que moto sensacional, rapaziada, é uma CB1000, mano, olha o tamanhão da roda dela, parece aquelas rodas de carro, manja? Mano, a roda dela é incrível, mano, é muito linda, você tá maluco, mano, eu não sei nem por onde eu começo, tá ligado? Eu acho que primeiro eu vou começar agradecendo, mano, muito a Deus, a minha família e todos os meus amigos, tá ligado? E meus inscritos, velho, principalmente os meus inscritos, vocês aí que estão assistindo esse vídeo, porque, velho, se não fosse por vocês, mano, tipo, comigo todo dia aqui na atividade, gravar tchones e ver no meu dia a dia, mano, você tá maluco, eu ia, tipo, ter sozinho, tá ligado? Mano, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu amo o que eu faço, tá ligado? Eu amo de coração o que eu faço e eu acho que eu faço tudo com tanta simplicidade, com tanta transparência, com tanta verdade, que eu acho que é por isso que vocês gostam de mim, mano, porque eu não tenho qualidade nenhuma, ó, eu não sei dar grau, eu não sou bom com piada, eu não sou bom de pipa, eu não sou tão bom no drift, tipo, mano, tem muitas pessoas melhores que eu, tem profissionais pra fazer isso, tem profissional de pipa, tem profissional de grau, tem profissional de drift, tem profissional de tudo, eu sou o cara que eu não sei fazer nada, eu só gosto de fazer as coisas, é, mano, eu acho que é por isso que vocês gostam de mim. Vai voltando aqui no foco da minha CB1000, mano, seguinte, rapaziada, hoje eu vim aqui num parque, velho, e olha quem tá comigo. Salve, Leozão, e aí, mano? Seguinte, mano, te amo. Ó, eu também te amo, velho. Mano, te amo, velho, na moral. Eu também te amo. Mano, como que você, mano, ele conseguiu uma CB1000 pra mim, zera, 27 mil quilômetros rodados, barato. Meu amigo, você sabe o que é isso? Você não sabe o que é isso? Sabe por quê? 27 quilômetros rodados pra moto 2013, nessa cor, mano, essa cor aqui é a Capitão América, a famosa Capitão América, mano. Ross, o que que você faz? 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 O que que você conseguiu isso aqui? Cara, é o seguinte, você tava assistindo o vídeo lá, e vi essa moto no fundo, e falou, Rossi, vem no meu WhatsApp, Rossi, eu quero essa moto. Sim. Cara, eu vou dar um jeito, fiz um pressão pra você, que você é meu parceiro, velho. Ah, olha aqui, 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 doido, mano. Eu já tava procurando, você não tá ligado, velho. Gente, olha como que foi o rolê. Mano, o bagulho foi o seguinte, sabe aquele vídeo que eu gravei com o James, que ele comprou a CB1000? Viu? Mano, eu apaixonei quando eu vi as fotos, e de fundinho apareceu essa moto aqui. Eu falei, Rossi, tem alguma possibilidade de eu comprar essa moto e você me trazer também? Só que, aí o que que eu falei, Rossi? Ninguém, mano, ninguém pode ficar sabendo. Não. Velho, os meus amigos nem sonham que eu tô com essa moto aqui, nem sonham. Por quê? Mano, o vídeo que vocês viram da CB1000 do James, eu já tava com a minha moto. Só que, eu não falei pra ninguém, mano, foi surpresa. Na hora que eu, ó, chegou, eu peguei a minha CB1000 e escondi. Escondi mesmo, por quê, velho? É surpresa, velho. Eu queria gravar esse vídeo pra vocês, tipo, passar toda essa energia, tá ligado? De suspense e bagulho misterioso, tá ligado? Olha aqui, ó, a nossa conversa só. Toda vez que eu ia pra Londrina, porque eu trouxe uma moto pro Renato. Eu converso muito com ele, ligo direto e falei, velho. Eu falei, ó, Léo Ruiz, ó. Pelo que a gente vai fazer, que era surpresa, que ninguém sabe, que nem na sua casa sabe dessa moto aqui, eu vou avisar primeiro pra você onde que eu tô. Isso. Não vou avisar nem pro Rê, velho. Ele falou, ó, lê aí, rapaziada, ó. Mano, ele falou assim, ó, vou dormir em São José do Rio Preto. Que é metade do caminho, a parte do meu vai pra Londrina. Isso. E pelo que a gente vai fazer, que é a surpresa, eu vou avisar primeiro pra você onde que eu tô, exceto nem pro Renato eu vou avisar. Isso. Só avisei. Mano, não avisou, é super namorado. Quem sabe o que chama de mim? Mano, ninguém faz ideia, mano. Eu vou mostrar essa moto só amanhã, meus amigos. Mano, agora chega pra falar disso. É porque eu tô muito empurrado, eu tô querendo explicar tudo. Então é o seguinte, eu já tava atrás de uma moto nova, porque eu acho que as motos estão muito paradas no canal, tá ligado? O que eu vou fazer? Rapaziada, sempre foi muito, muito mesmo o meu sonho de ter uma CB1000. Aí eu falei, velho, se eu tiver uma Hornet, que é o maior dos meus sonhos, uma XJ6, e uma CB1000, fala, meu parceiro, eu não preciso de mais nada, mano. Mais nada. Então, o que que vai acontecer aqui? O Léo da Hornet Reis vai voltar, vai ter rolezão com os amigos. O Renato também tá comprando uma moto nova, que é segredo, mano. Eu acho que nem, não sei nem se saiu o vídeo, eu não quero ser spoilerzinho também. Mas meu amigo, o Renato comprou uma moto nova, ou será? A gente voltou, rapaziada. Eu soube que vou ter uma GNAB nova, pra não surpreender todo mundo, bugar a cabeça dos meus amigos, tá ligado? Eu acho que até vocês aí, mas eu tô bugado. Velho, é uma porra de uma CB1000, mano. Uma CB1000, Capitão América. O bagulho é lindo demais. Hostos do céu, como que você achou essa moto? Meu Deus do céu, eu quero mostrar tanto com meus espíritos, eu não sei nem que eu mostro primeiro. Tanto que ela tá pelo, velho. Não tem retoque. Tipo assim, já a parte da quinta moto, que eu já vendo pra casa. Sim. Pra casa de vocês. Não, você vende moto, mano. Ele é o cara que vende moto pra casa inteira, mano. Se você quiser moto, compra com ele, mano. Compra, ó. Vai lá na descrição. Vai pôr na descrição. Vou, vou pôr na descrição. Tá, ó, desgraminha, desgraminha. Se você quer perder dinheiro, compra em outro lugar. Porque, velho, as motos é barata, a gente só compra com o Hostos, porque é mais barata. E ele entrega, velho. Ó, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar seu Instagram, aqui embaixo, no primeiro link na descrição do vídeo. E vou colocar a loja dele também, no segundo link na descrição do vídeo. Por quê? Mano, se você quiser trocar uma ideia, bater um papo, ver negócio de valores e tudo mais, chama no Instagram, é mais fácil pra conversar. Você vai ter os orçamentos e tudo mais. Agora, se você quiser, já vai comprar uma moto, mano, já vai na loja, já vê os preços, já vai atrás e ele já fecha, já entrega. É rápido demais, mano. Fala lá. Você comprou essa moto de mim, tem dois dias atrás. Aham. Eu só te mandei foto, mandei vídeo e chegou aqui. Tava diferente do que eu falei? Não. Porque lá eu falei que tava o quê? Tava? Zero. Tava pelo. Pelo. Tá aqui, mano. A moto é nova, velho. Mano, a moto é novinha, velho. Aí você fala, ah, mas tá suja. Não tava suja. Ele veio suja porque... Tava na carretinha. Tava na carretinha, choveu. Pegou na chuva, tá um frio do caramba na rodovia, tá? Mano, a moto tá perfeita, mano. O motor, gente do céu, os paraposzinhos tudo bonitinho. Ai, que coisa bonita. Ai, mano, tô parecendo um mil grau, mano. Tô, vixe Maria, tô... A moto tá muito zero. Sabe quando você vê que a moto é zero? Escapamento, mano. Nossa, o bagulho é show de bola, mas esse escapamento tem que eu tirar. Esse aqui não dá, mano. CB1000 com escapzinha original. Não, já vai ficar solcando. Sei que me aguarde. Oi. Se cortar a giro, perde a garantia do MR na rota, velho. Não, não. Ah, não. Não vai cortar a giro, não, né? Não, não vai cortar a giro, não. Tá bom. Eu não garanto... Eu vou cortar a giro? Tá maluco? Sem nem fazer isso. Tá maluco? Rapaziada, sério, mano. Eu tô feliz demais com a minha nova moto. Eu não sei como que vai ser a reação dos meus amigos a comprar uma moto dessa. Por quê? Mas bom, rapaziada. Chegou daquela parte do vídeo em que eu me emociono, tá ligado? Seguinte, eu passei isso no chão. Você vai ver a minha, ó, atrás. Ó, segura a câmera pra mim. E agora eu não vou trocar um papo cabeça. Aqui, ó. Tá, capaceio. Quero ficar aqui com vocês, mano. Tá ligado? Gente, eu quero muito agradecer vocês de verdade, mano. Não sei... Mano, não sei... Eu não sei o que vocês veem em mim, mano. Eu... Sei lá. Eu sou um garoto normal igual você que gosta de moto, que gosta de jogar bola, que gosta de soltar pipa, mano, que gosta de fazer drift, ver veloce furioso. Mano, eu acho que... É isso que eu tenho, tá ligado? Eu... Igual a Paneira, eu não sou muito bom em nada. Eu não sou o melhor jogador de futebol. Mas, mano, eu... Eu sou eu, mano. Eu sou assim, tá ligado? Eu acho que vocês... Curte isso. Então, mano, eu acho que... A gente se identifica e eu acho que é por isso que vocês gostam bastante de mim, tá ligado? Mano, eu queria agradecer demais porque hoje eu realizei um sonho de ter uma CB1000, manja. Tipo, sem precisar vender a Hort, sem me desfazer, sabe, dos meus sonhos antigos, sem me desfazer da minha XJ, que, mano, foi batalha pra conquistar. E, velho, eu vou falar uma coisa pra vocês aí. Se você realmente, mano, tem um sonho de ter um carro, uma moto, mano, qualquer coisa que seja, tipo, vamos supor assim, mano, um tênis, velho. Se tem sonho de ter esse tênis vermelho aqui, ó, trabalha, velho. Tipo, não desista do seu trampo, tá ligado? Tipo, não começa a, tipo, martelar o prego e na hora que ele chegar na metade, que falta a última martelada final, não desista, velho. Se você, ó, mano, muita gente hoje tem sonho de começar um vídeo no YouTube e você, você não é diferente de mim. Você não tem um dom especial, eu não tenho superpoderes, eu não sei voar, eu não sou, eu não sou o Batman, eu não sou o Superman, mano, eu não vou. Eu só, eu só gravo vídeo, eu mando pro meu editor editar e eu posto esse vídeo. Faz a mesma coisa, gente. Não começa um canal, eu sei que no começo é difícil, que você vai querer desistir, porque, tipo, ninguém vai parecer te ajudar, tá ligado? Velho, começa, é só você gravar, ter perseverança, continuar, insistir e nunca desistir, velho. De verdade, nunca desista, porque, ó, você mancada, eu tô no apraço, eu tô falando isso aqui na frente, todo mundo tem um monte de gente aqui ouvindo o que eu tô falando, tá ligado? E, e, tipo, eu acho que as pessoas que estão ouvindo eu falando, eles falam, ai, mano, é verdade mesmo esse bagulho aí que esse menino tá falando, que é esse doido aí? Aí, velho, é isso, mano, não tem segredo pra vida. Tipo, muita gente pensa que, que as coisas caem do céu, que as coisas é mais fácil pra um e mais difícil pros outros. Mano, não é. Com qualquer celular, hoje em dia, você consegue gravar um vídeo e já postar direto no YouTube. No meu começo, agora eu vou falar, ah, mas você tem editor, isso, você tem thumb, eu vou falar uma coisa pra vocês. No meu começo, eu gravava com uma GoPro, no escuro. A gente, meu primeiro vídeo no canal, assista. Mano, meu vídeo é o normal, mano, é o cru, é o que você, eu comecei, eu falei, coloquei uma câmera no capacete da minha Hornet, que eu já tinha na época, graças a Deus, por isso que o meu canal chama Léo da Hornet. E o que aconteceu? Gravei o vídeo, peguei esse mesmo vídeo, nem monetizava o meu canal, tipo, não tinha nem 10 minutos o vídeo. Eu fui lá e postei o vidinho. Aí fui lá na oficina do Tiago, na época que a gente é amigo, faz tempo. Velho, postei outro vidinho. Aí postei outro vidinho, postei outro vidinho, postei outro vidinho. E, velho, sempre fui postando meus vidinhos. E, tipo, muita gente ria de mim quando eu comecei. Por quê? Ah, o vidinho lá, o cara que grava o vidinho lá pro YouTube lá, ó, tá ligado? Mano, coloca pra si, mano, você vai vencer, você vai crescer. Você, mano, não é pior que ninguém, é você que faz seu destino, tá ligado? Mano, tipo, o povo tá passando atrás de mim, ele fica até olhando, porque não é comum fazer o que eu faço. O povo tá acostumado a viver num padrão, e você tem que sair fora desse padrão, enquanto, tipo, as pessoas dormem, mano, edita seu vídeo, enquanto as pessoas dormem, trabalha, porque, velho, amanhã, quando eles acordar, eles vão tá fazendo a mesma coisa de sempre, trabalhando e indo dormir. E você, vai tá realizando o sonho, igual eu tô realizando hoje, tá ligado? Eu tô feliz pra caramba, mano, vocês não estão ligados, e essa é a mensagem que eu queria passar pra vocês hoje, que eu comprei minha moto nova, e... tudo bom? A gente passando e olhando e tudo mais, eu fico vergonha. Mas, mano, é isso? Ô, Roça, você que tá aí, mano, e eu ver, eu falar, tipo, não é verdade, mano? Mano, eu trabalho com realização de sonho, eu conheço a história de tanta gente, cara, que batalha, corre atrás, realiza o sonho, igual você tá realizando, mano. Então, assim, nego, a gente não pode desistir nunca, velho, por exemplo, eu com a minha loja lá em Goiânia, já passei, há outros perrengues e tal, vem muita coisa de querer desistir, falar, meu sonho é ser a maior loja de mão do Brasil. Mano, olha o que você falou, desculpa te cortar, mas, velho, eu acho que a profissão mais querida hoje em dia, no mundo, é ser youtuber. Mano, é ser youtuber. Então, eu acho que é isso que você quer ir agora, e eu só peço pra você não desistir desse sonho, eu só peço isso, não desista. Agora, antigamente, igual o Rossi, mano, o sonho dele é, era ter uma melhor loja de motos do Brasil. Agora, eu te falo, quantas pessoas já não julgou você, não falou pra você desistir, não te desmoralizou, te colocou pra baixo, sabe? Mano, tem alguém me ligando aqui, tô falando uma palavra bonita. Mano, silenciei aqui, não sei quem é. Sabe quando aqueles caras de São Paulo ligam, aí você atende, aí é outra voz? É robô, não entendo. Acho que eu tô devendo. Mas é o seguinte, não tem tantas pessoas que te querem colocar pra baixo? Tipo, o que que você pensava? Não vou desistir, não vou desistir, e não vou desistir. Vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir. Aí agora, o povo que te conhece agora, ó, imagina. Ah, pra ele é mais fácil, porque ele vende moto pra youtuber, e sempre foi assim, mano. É a primeira moto que você me vende, pro Renato, você vendeu, tipo, duas motos, tipo, foi agora. Sabe por quê? Você não desistiu, Eu não desisti, mano, porque assim, além, eu tô hoje indo pro YouTube, vocês tão me ajudando demais, a promover o nome da minha loja, dessa parceria que é maravilhosa, mano. E tipo, o meu sonho é ser maior do Brasil, é ser maior do meu estado, do Brasil, e todo mundo conhecer a minha loja, Sim, mano, e todo mundo já conhece, porque, velho, você vende moto, pro cara mais doido, do internet, do YouTube, mano. A figura que tá comprando a moto de mim, né? É, rapaziada, tipo, mano, imagina se ele tivesse desistido lá atrás, não estaria conhecendo ele hoje, não estaria nada, tá ligado? Então, mano, a vida é feita de escolhas, ou você vai pra frente e conquista o mundo, ou você fica parado, estacionado e reclama da vida, igual muita gente faz, e ainda julga a gente que tá aí trabalhando, fazendo nosso trampo e... E o que mais, mano? O que mais tem é isso, tipo, gente que não faz nada, tá ligado? Gente que não faz nada, e ainda quer desmerecer, porque você comprou uma motona, e depois fala ainda que, tipo, foi sorte, ah, mas tomaram só aquilo, dormiu um monte de vez, 5 horas da manhã, e já ia gravar, e bicho maria, e já... Meu Deus, eu vou falar pro seu... Eu virei a madrugada aqui, eu não dormi pra trazer essa moto. Viu? Ó, ele, mano, ele saiu da cidade, dormiu aonde? São José? Eu nem dormi, mano, eu nem dormi, eu vim direto, você falou... Virei a madrugada, é, num tempo de descanso, a gente chegou aqui, a gente chegou, já escondeu a moto, não teve nada, 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 mano, então, eu acho que é isso, a mensagem que eu queria falar, de todo vídeo que eu falo, é, é um baguideço, tá ligado? Que é, meu coração mesmo, e agora eu comprei na MR Motos, a loja mais estourada de moto do Brasil, amei, mano, na moral, mano, pra vocês, você é o cara, na moral mesmo, agora, chega de praça, eu sei que vocês querem ver a moto, então, vamos fazer o seguinte, em 3, 2, 1, mano, um mega jogo, pra vocês, E aí, 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 Espero muito que vocês tenham gostado desse mega videoclip que eu gravei pra vocês, mano. Ah, moleque, doido. A coelha é doido mesmo, velho. Agora é o seguinte. Mano, dá aquela ligada. Colocar aqui pra baixo. Colocar em neutra. E, mano, olha o barulho dessa moto. Ross, você vai ter que me perdoar, mano. Vai, vai, mas o que é que eu passo primeiro? Não, eu quero fazer. Mano, já dá uma acelerada, ó. Mano, eu tenho que trocar esse escapamento aqui, mano. Mano, você tá maluco. Mano, nervosa, velho. Nervosa demais. Você tá maluco, mano. Que moto dos sonhos, velho. Você tá louco. Você tá louco? Você tá maluco, mano. Ah, tô apaixonado, Ross. Meu Deus do céu. Mano, agora é sério. Os meus amigos não sabem. O vídeo de hoje à noite vai ser mostrando pra eles. Velho, vai ser incrível. E, mano, eles não imaginam que na mesma carretinha que veio a moto do James, que veio a CB1000 dele, veio a minha junto, mano. Aí foi tudo combinado pra... Mano, nada dá errado de suspeitos. Eu quero ver a cara dos meus amigos. Mano, quando eles vêm o carro... A moto, mano. Eu ia falar o carro. Comprei carro, comprei moto. Eu tô sem dinheiro agora, gente. Agora vocês calma aí nas novidades aí que agora fali. Foi uma oportunidade. Foi, mano. E eu abracei essa oportunidade de estar comprando aqui, que eu vi que ele tava trazendo. Ele pegou uma moto do meu sonho. Falei, ah, você vai ter que fazer um preço bom pra mim? Então, mano, não espere novidade agora no canal, não. Vamos dar uma seguradinha aí. Senão vocês não falem eu. Mas, mano, é isso. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Vai ter muito vídeo com a CB1000 nova agora no canal. Vocês já estão ligados. Vou gostando dos meus amigos, vou gostando dos meus pais. Deixando só o cano. E vocês estão ligados na sequência de vídeo. Renata vai colocar gasolando de avião. É, mano. Agora é louco. Mas, nada, vou deixando esse vídeo por aqui. Estarão muito bem gostados. Se você gostou, deixe muito o seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Demorou? Valeu. Falou. Fui. Mano, agora é o seguinte. Eu quero ver se é foda mesmo se você assistiu esse vídeo até o final. Até depois que acabou o vídeo, eu quero ver se você está assistindo. Comenta aí embaixo. Faz motovlog de CB1000, mano. Eu vou gravar um motovlog nervoso, raios pra vocês. Quem comentar isso aí, eu vou dar coraçãozinho. E eu vou saber os caras fiel do canal que assistiram esse vídeo até o final. Demorou? Então é isso. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho